Os pequenos craques da escola Dragon Force do Colégio Novo da Maia receberam Diogo Verdasca e carinho não faltou ao jovem central da equipa B que foi dar uns toques e também alguns conselhos. Qual é o teu maior sonho? O meu maior sonho é ser jogador profissional de futebol, ao mais alto nível. É esse o meu sonho e é isso que eu quero lutar todos os dias. Qual é o sentimento de representar o Futebol Clube do Porto? É um sentimento muito grande pelo clube que é, conhecido em todo o mundo. Claro que eu gosto do clube e é um sentimento único representar este clube. Mas as perguntas não foram todas sérias. Algumas fizeram Verdasca sorrir. A mais engraçada foi me perguntar em que divisão é que eu jogava. Para já joga na 2ª Liga onde tem feito um início de época a alto nível no Futebol Clube do Porto B. No primeiro ano como sénior, Verdasca tem merecido a confiança de Luís Castro. E eu acho que estou a ter muitas oportunidades. Acho que também estou a conseguir agarrá-las bem. O que é precioso para mim e é um bom ponto para o crescimento. E Verdasca está a crescer numa equipa que brilha na liderança da 2ª Liga. No primeiro lugar, o Futebol Clube do Porto B tem 36 pontos em 16 jornadas. Mais 8 que o 2º classificado Sporting B. Se consegue-se com muito trabalho e é isso que nós temos de trabalhar todos os dias, nos treinos e nos jogos. É claro que é uma divisão complicada. Parece que não, mas é muito exigente da nossa parte e da parte das outras equipas. E o segredo para nós estarmos assim é a nossa coesão entre uns e outros. Somos quase como uma família, dentro e fora do balneário. Este fim de semana é a viagem até a Covilhã. Preparado para o frio da Covilhã? Preparado para o frio da Covilhã e para sair lá com uma vitória. Pronto para defrontar o Sporting da Covilhã no próximo domingo e também para distribuir autógrafos. Um dia diferente para os atletas da escola Dragon Force e para o 73 do Futebol Clube do Porto. Fico muito contente por isso.